E aí gente, vamos dar sequência então para a nossa aula. Na aula passada a gente fechou recuperação judicial, extrajudicial de empresas, falamos sobre esse tema tão às vezes complexo e tão alheio aí a nossa realidade, para a gente então entrar agora num tema bem mais interessante, não que o outro não fosse, mas esse é um pouco mais o nosso dia a dia. A gente consegue enxergar um pouco mais em todas as nossas relações econômicas, que é o quê? A disciplina constitucional da atividade econômica. Pessoal, esse tema é um tema próprio de direito econômico, porque a gente vai ver o quê? Que o direito empresarial, ele esgota em si mesmo. Pelo fato de ele envolver relações entre particulares, sempre com o objetivo de lucro, ele vai ter umas ramificações. A gente vai ver o quê? A questão do direito do consumidor, a questão do direito concorrencial, que é uma sub-rama do direito econômico. Então a gente precisa trabalhar um pouco esses conceitos aqui no nosso curso. O nosso curso é um pouco curto. A gente tem poucas aulas aí para ver tanta coisa, tanta matéria. Só o direito empresarial são quatro períodos de uma faculdade de direito. Então, a gente somar aí com direito consumidor, direito econômico, direito concorrencial, vão quase aí dez períodos, quase. Então, a gente tem o quê? Oito aulas para a gente ver essa matéria toda. Então, a gente acaba tendo que separar, priorizar, pegar o que tem de mais importante para a gente poder focar, poder trabalhar aqui nas nossas aulas. Então, gente, a disciplina constitucional da atividade econômica, o que é que eu quis fazer aqui? Eu quis reunir os princípios que vão reger a nossa atividade econômica como um todo, para a gente poder ter uma visão geral, de poder ter uma visão desse todo aí, que é o nosso direito econômico, que tem um impacto direto no nosso direito empresarial. Antes, então, de adentrar nessa disciplina constitucional da atividade econômica, antes da gente poder estudar esses princípios que vão reger as relações econômicas como um todo, é necessário a gente fazer uma digressão, a gente voltar um pouquinho no tempo para a gente entender por que que tais princípios vão reger, vão disciplinar a nossa atividade econômica atual. Então, retrocedendo um pouco no tempo aí, a gente tinha o primeiro, o Estado de Polícia. Então, o Estado de Polícia era o primeiro Estado que a gente tem notícia na história. O que que era o Estado de Polícia? Gente, era aquele Estado absoluto, o Estado absolutista, em que o rei mandava e desmandava, o rei fazia o que bem entendia. Se uma empresa estava dando certo, ele ia lá e confiscava aquilo para o governo. Não, isto agora é da coroa. Você está enriquecendo muita coroa que precisa de enriquecer. Não existia o mínimo de segurança jurídica. Os empresários, os burgueses da época, eles empreendiam, lutavam ali para aquilo dar certo, para depois eles perderem, para depois o Estado de Polícia, sob esse tão falado interesse público, ir lá e abocanhar e roubar e confiscar essa empresa que estava dando para o ser. Então, chegou uma hora que os empresários se cansaram. A burguesia da época cansou dessa situação, quis ter mais segurança. E o que que ela fez? Começaram naquela época a questão do Estado liberal. Naquele fervor ali de ideias do iluminismo, os grandes pensadores aí da época, o Voltaire, Rousseau, todos esses grandes pensadores ali daquela Europa que na época estava fervilhando de ideais liberais. Então, aquilo foi se espalhando entre a burguesia, que cada vez mais detinha o poder econômico e levaram os burgueses a lutar pelo poder político. Então, a gente teve a Revolução Francesa, essa Revolução Francesa derrubou o Estado monárquico, acabou com essa ideia aí do Estado de Polícia, foram atrás de uma segurança jurídica, foram atrás o quê? De um Estado em que eles pudessem empreender sem medo. Então, qual foi o primeiro princípio que eles quiseram inserir naquele novo tipo de Estado pós-Revolução Francesa? Estado liberal. Então, eles tentaram inserir dentro da cabeça ali de todas as pessoas, de todos os políticos da época, que na base era burguesa, esse ideal liberal. Gente, o Estado, para eles, não tinha que interferir nas relações entre particulares. Olha, Estado, você fica na sua. Não cabe você interferir nas relações entre particulares. Estado deve ser o quê? Abstencionista. O Estado deve se abster de interferir nas relações entre particulares. Onde cabe você, Estado? Na relação entre dois particulares, nas relações privadas? São duas pessoas que, pela autonomia de vontade, estão se relacionando. Uma quer comprar, a outra quer vender. Onde cabe você nisso? São pessoas ali, capazes. Onde cabe você, Estado, para você entrar nesse tipo de relação? Então, incutiu aí no pessoal essa ideia do liberalismo, do Estado abstencionista. Então, o Estado surgiu aí um novo tipo de Estado. Acabou aí com o Estado de polícia e entrou, então, no Estado liberal. O Estado que não interfere nas relações entre particulares. O Estado em que deixa as relações privadas, a lá vão ter. As pessoas fazem o que querem. As pessoas fazem o que bem entendem. E o Estado não tem nada a ver com isso. O Estado não tem que interferir. Ao contrário do Estado de polícia que vigorava anteriormente. O Estado de polícia, gente, que, a partir daquele momento, deixou de existir, era um Estado que interferia em tudo. Um Estado que não importava as razões, quais as vontades entre os particulares. Então, veio aí o contrário. O Estado liberal. O Estado do pó de tudo, o Estado do oba-oba, que as pessoas, com a sua vontade ali, sua autonomia de vontade, tinham direito de se relacionar da forma que quisessem. gente, chegou ao ponto de ter uma liberalização geral. Chegou ao ponto de o Estado não mexer com nada, não interferir em nada. Isso o quê? Enriqueceu de tal forma a burguesia. Por quê? Havia muita exploração. Eles exploravam muito os trabalhadores. As pessoas tinham que trabalhar 16 horas por dia. O Estado não tinha nada a ver com isso. Quem mandou ela topar aquele emprego? Ela aceitou aquilo ali porque ela quis. Se ela trabalha 16 horas, é porque ela quer. É uma relação entre particulares. O Estado não tem nada com isso. Então, às vezes, as pessoas passavam fome. Mas, obrigatoriamente, ela tinha que aceitar. trabalhar ali 16 horas, não existia férias, não existia nada, não existia direito trabalhista algum. Da mesma forma, o Estado não tinha que interferir em nada, nas relações, em um tipo de preocupação social, por exemplo. Não tinha uma preocupação com o direito à saúde, não tinha preocupação com o direito à educação, não tinha procuração com o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana. Cada um por si. O Estado só geria ali a máquina estatal, ele era um poder ali, mas ele não se preocupava com o social. Era um Estado liberal. Ele não interferia em nada nas relações entre particulares. Isso, gente, nós chegamos a extremos, nós chegamos a absurdos aí, que começou, então, a gerar uma forma de repensar esse tipo de Estado. Uma forma de ver que o Estado liberal não era um Estado tão correto assim. Não era um Estado que tinha tudo para dar certo como os burgueses pensavam. Então, começou a surgir a ideia de um Estado social. Houve esse esgotamento fático da visão liberal. Viram o quê? Que, na prática, a visão liberal não é uma visão ideal. Ela não funciona na prática. Então, começaram a surgir as ideias de um Estado social. Um Estado que se preocupa ali com as questões sociais. Ele não pode ser um Estado que não interfira em nada. Ele tem que inserir ali alguns tipos de normas. Havendo abuso, ele tem que coibir. E isso, então, deu margem para o surgimento do Estado social. Então, assim que chegou no ápice ali, a Primeira Guerra Mundial. Os países já estavam passando por grandes dificuldades. O abuso ali dos burgueses já era enorme. Então, o Estado liberal teve o ápice do seu esgotamento na Primeira Guerra Mundial, que acabou por acentuar ainda mais os problemas desse Estado. Gerou muita pobreza, muita dificuldade. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, foi se implementando, aos poucos, as ideias sociais. Foi aparecendo aí um Estado social. Um Estado mais preocupado com a sociedade, com o interesse público. Então, viu-se o quê? Que, na visão liberal, que no período entre guerras... Não, vamos voltar aqui. Então, o Estado social surge a partir do esgotamento da visão liberal, que no período entre guerras era suficiente para assegurar liberdades, mas não direitos sociais. Porque, gente, o Estado liberal, a única função dele era o quê? Garantir a liberdade. Ele não garantia mais nada. Ele garantia apenas a liberdade. Cada um faz o que quer. Se alguém tiver que tirar a sua liberdade, o Estado atua. Mas, enquanto isso, é cada um por si. Lei de Gerson, olho por olho, dente por dente. Então, durante esse período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, esgotou-se esse Estado liberal. Viu-se a necessidade de criação de um Estado que fosse mais social, que se preocupasse mais com a sociedade. Então, surgiu a ideia do Estado social, que não fosse apenas assegurar liberdades, mas também direitos sociais. Gente, então, a partir desse Estado, começou a haver uma interferência maior do Estado nas relações entre particulares. Então, o Estado, cada um à sua forma, cada um do seu jeito, começou a interferir nas relações entre particulares. Ah, como que ele começou a fazer isso? Começou, então, criação de direitos trabalhistas. Para vocês terem uma ideia, a nossa CLT de 1945. Então, justamente aqui, nessa fase, o fim do período entre guerras, o início da segunda, final da Segunda Guerra Mundial, e que veio os direitos trabalhistas. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que regem as regras de trabalho até hoje. Parece uma coisa tão distante da gente, e é algo que rege a realidade trabalhista até os dias atuais. Surgiram, então, uma necessidade de efetivar os direitos sociais, como direito à saúde, direito à educação, uma proliferação de escolas, investimento ali nessa questão social, em assistência social. Começou, então, a surgir cada vez mais um Estado preocupado com a realidade social. Não mais um Estado só para garantir liberdades, mas um Estado que gerasse ali um retorno social, uma proteção do interesse público, da sociedade como um todo. Chegamos aí a extremos, a países que adotaram o socialismo, o comunismo, países em que o Estado entra em tudo. O Estado regula todas as relações entre particulares. Nada é de ninguém, tudo é de todo mundo. E nos Estados que não adotaram o socialismo, que continuaram mantendo o capitalismo, o Estado se tornou muito, interferiu muito na realidade, na vida dos particulares, nas relações entre os particulares. E cada um no seu limite. Porque é uma linha muito tênue. Até onde o Estado pode ir? Até onde um país pode interferir na liberdade entre particulares. Tem um caso clássico do arremesso de anões, que aconteceu em Paris, que tinha um café, em que o atrativo daquele café era o quê? O arremesso dos anões. Eles contratavam anões, para os anões ficavam lá no café, e chegava uma hora, até tinha a mesa de sinuca, tinha a mesa daquilo, e tinha a pista ali de arremesso dos anões. E os anões, então, eram arremessados. Quem arremessava mais longe, ganhava e etc. E o Estado, então, o Ministério Público foi e proibiu aquilo ali. Disse que aquilo violaria o princípio da dignidade humana, que não poderia haver esse arremesso de anões. Mas era de comum acordo. Os anões eram contratados para fazer aquilo. E eles, então, ajuizaram uma ação pedindo o quê? Autorização judicial para que eles fossem arremessados. Por quê? Eles ficaram desempregados. Eles não tinham. Aquilo era o ganha-pão deles. Participar daquela que era vista como uma brincadeira ali de arremessar os anões. Então, o Estado ficou com essa dificuldade. De até onde ele pode interferir? Nas relações entre particulares. De um lado, era tudo liberado o Estado liberal pode tudo. Do outro lado, o Estado social, um Estado que tem uma interferência muito grande nas relações da sociedade. E aí? O que é melhor? Viu-se que era necessário chegar a um consenso. Era necessário que as partes chegassem a um consenso que fosse bom, que fosse ideal para poder garantir um bem-estar geral de todos os cidadãos daquele tipo de Estado. Então, chegou-se ao tipo de Estado que a gente tem hoje. Qual o tipo de Estado que a gente tem hoje? O Estado democrático de direito. Então, nem o Estado liberal, nem o Estado social. São tipos de Estado que não se mostraram bons, não se mostraram ideais. Surgiu, então, o quê? O Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito é o quê? Ele consagra institutos que permitem a participação do povo na vida política do Estado. Por isso é chamado de democrático de direito. Então, por que democrático? Porque ele instituiu mecanismos de uma maior participação do povo na vida política daquele Estado. Então, houve o quê? O sufragio universal. Todos têm direito a voto. Antes era o quê? Somente os ricos tinham direito a voto. Depois o quê? Ah, somente os alfabetizados têm direito a voto. Homens. Depois as mulheres tiveram direito a voto. Hoje, todo mundo. todos têm direito a voto. Todos têm a possibilidade de participar da vida política do Estado. Por isso é chamado de democrático. Além de preocupar-se com o aspecto material dos direitos fundamentais. Por quê, gente? O Estado social trouxe muitas vantagens, trouxe muitas novas ideias. Essa questão do direito à saúde, do direito à moradia, direito à educação, direitos trabalhistas, mas ele trouxe muita folha de papel, ele trouxe muita teoria, ele trouxe muitos direitos previstos, mas que, na prática, não se efetivavam. As pessoas tinham aquele direito previsto na Constituição, na legislação, mas, na prática, aquilo não se efetivava. Então, gente, o Estado Democrático de Direito veio com essa ideia de efetivar esses direitos sociais. Não basta esses direitos estejam apenas previstos numa folha de papel. É necessário mais do que isso. É necessário concretizar esses direitos. Então, o Estado Democrático de Direito surgiu com essa função de permitir a participação do povo e de concretizar aqueles direitos que antes ficavam limitados à folha de papel. Então, gente, esse é o Estado que a gente tem atualmente. É o Estado Democrático de Direito. É o Estado que a gente vive. Ele começou a surgir ordenamentos jurídicos focados no Estado Democrático de Direito a partir da Segunda Guerra Mundial. O nosso aqui se implementou quando? Com a Constituição de 88. Logo após o período da ditadura, a gente teve o período da ditadura como um Estado social, um governo que focava muito no social e não permitia que houvesse uma liberdade das relações entre particulares. Então, com a Constituição da República de 1988, que veio logo após a ditadura militar, é que começou a ser implementado o Estado Democrático de Direito. Então, gente, vendo aí que a nossa Constituição hoje ela é o que deixa eu fazer um bagunço aqui, ela é o que vai regulamentar a nossa realidade, a nossa questão econômica. Deixa eu tentar uma coisa aqui, vamos ver se vai dar certo. Deu. Então, a gente tem aí a nossa Constituição de 1988, focada no Estado Democrático de Direito, e essa nossa Constituição vai trazer uma série de princípios que vão reger todo o nosso mercado, toda a regulamentação jurídica da nossa economia, das nossas empresas. Então, a Constituição de 1988 traz aí uma ordem econômica com uma série de princípios nas quais toda a legislação deve obedecer. Relembrando aí um pouquinho do Constitucional, vocês sabem que a Constituição é a norma suprema, é a norma que mais superior a todas, todas as normas devem obediência a ela, seja uma lei complementar, uma lei ordinária, um decreto lei, um decreto simples, portaria, resolução, tudo, toda norma, qualquer tipo de regulamentação existente no nosso ordenamento jurídico deve obedecer o quê? A Constituição, Federal, a Constituição da República. Então, essa Constituição vai prever uma série de princípios e, dentre eles, nós teremos três pilares que vão reger os dez princípios econômicos. Quais são os três pilares que regem a nossa economia? O primeiro deles é o quê? Nossa economia será regida pelo regime capitalista. Então, a nossa Constituição prevê isso de forma expressa. Nossa economia será regida pelo princípio capitalista, pelo regime capitalista. Nós não podemos nem amanhã adir uma corda, quero ser comunista agora, seremos um Brasil comunista. Nossa Constituição não permite, ela diz o quê? Que nós temos que seguir o regime capitalista, regime que vai regulamentar a nossa economia, um dos três pilares da economia brasileira é o quê? O regime capitalista. Onde mais ela se assenta? A nossa ordem econômica se assenta em qual outro pilar? Na livre iniciativa. Gente, a nossa Constituição garante que qualquer um de nós que tenha vontade de empreender, que tenha interesse em ter um empreendimento, em ser um empresário, devemos ser livres para assim fazê-lo. Vimos na nossa primeira aula a questão dos impedimentos para ser empresário, que são excepcionais. Em regra, qualquer pessoa tem livre iniciativa. Qualquer pessoa pode, ali por conta própria, abrir o seu próprio negócio. Tudo o que vai atrapalhar essa livre iniciativa, não sendo, claro, impedimentos legais, que eles devem ser obedecidos, que eles têm uma razão de ser, mas, em regra, o que a gente tem? A livre iniciativa. Ela deve ser respeitada. A livre iniciativa, ela tem que ser observada. Qualquer tipo de coisa que vá atrapalhar as pessoas de empreenderem, tem que ser coibida. E, por fim, tomando por base esses dois pilares, o regime capitalista e a livre iniciativa, nós teremos o terceiro, que é uma mera consequência, um resultado desses dois primeiros, que é o quê? A propriedade privada. Gente, isso também é fator básico numa economia de mercado capitalista. A garantia da propriedade privada, você ter a propriedade privada protegida. Quem que vai empreender, quem vai querer gerar riquezas, se você não tiver certeza de que aquilo que você gerou será seu, de que o Estado pode ir lá e pegar aquilo que é seu. Então, a propriedade privada, ela tem que ser respeitada. A propriedade privada, ela necessariamente terá que ser respeitada. Então, os princípios da propriedade privada e da livre concorrência, consequências do regime capitalista e da livre iniciativa, são o terceiro pilar. A livre concorrência também é resultado da livre iniciativa. O quê? Você somente vai ter uma livre concorrência se houver uma livre iniciativa. Como que você irá possibilitar que as pessoas, que haja uma concorrência, que haja opções para quem quiser adquirir um produto ou um serviço, como que isso vai acontecer, como que a pessoa vai ter opção, vai haver concorrência se não tiver livre iniciativa? Gente, uma pessoa que tem monopólio sobre o mercado de algum produto ou algum serviço, ela o quê? Ela viola a livre concorrência. é somente ela no mercado e ela viola a livre iniciativa. Por quê? Como você vai brigar com alguém que tem toda a parcela do mercado? Pessoa que já está estabilizada ali no mercado? Então, esses são os pilares nos quais está assentada a nossa ordem econômica, a propriedade privada e a livre iniciativa e como consequência delas, aliás, o regime capitalista e a livre iniciativa, como consequência dela, nós temos a propriedade privada e a livre concorrência. Toda nossa legislação empresarial, toda nossa legislação econômica e concorrencial tem que estar focada aqui nesses pilares, seja no regime capitalista, seja na livre iniciativa, seja nos princípios da propriedade privada e da livre concorrência. A legislação tem que se preocupar em proteger esses pilares que são fundamentais para a nossa economia de mercado, para a nossa economia capitalista. Então, vistos que a ordem econômica brasileira está assentada nesses três pilares, vamos fazer umas observações. A primeira delas, gente, estamos hoje no Estado democrático de direito, que é o que? O Estado nem totalmente liberal, nem totalmente social. Então, o Estado, embora a gente esteja vivendo uma livre iniciativa, livre concorrência, livre tudo, não é um Estado liberal. O Estado tem que se encarregar de impor limites à atividade empresarial, intervindo no domínio econômico. Gente, tem que ter, essa é a palavra-chave, tem que ter limites. Toda atuação empresarial tem que ter limites, o Estado tem que impor limites. Não pode ser olho por olho ou dente por dente. Não pode uma empresa chegar e destruir os concorrentes. Tem que haver limites para isso. O Estado não aceita que haja qualquer ato que vá gerar problemas na economia. Ele tem que interferir na economia. Ele tem que se preocupar, fazer regras que sejam capazes de interferir o suficiente na economia. Então, gente, a intervenção no Estado vai ser como? Não vai ser uma intervenção qualquer. o Estado não pode interferir em todas as relações entre particulares como ocorre no Estado comunista, como ocorria no Estado social. Tem que ser um Estado liberal, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Chegar ali no meio termo. Como vai ocorrer essa limitação? Nessa intervenção do Estado ter o objetivo de zelar pelos interesses da coletividade. Então, há o que? um interesse coletivo, um interesse social, um interesse público, mediante a coordenação das atividades privadas. O Estado não vai fazer uma interferência. Ele vai fazer o quê? Uma coordenação. Ele vai coordenar essas atividades privadas, buscando assegurar a existência digna de todos conforme os ditames da justiça social. não é uma interferência a qualquer custo, a qualquer preço do Estado. É uma interferência que busca coordenar as atividades privadas. Não pode deixar a atividade privada totalmente solta. O Estado tem que interferir quando ele é chamado, quando há necessidade de realizar essa intervenção. então o Estado vai lá e vai interferir, vai proibir que haja qualquer abuso. O que mais pode acontecer é isso, um fortalecimento tão grande de determinada empresa, em que ela começa a abusar da sua força. Ela começa a gerar problemas para concorrentes, ela começa a gerar problemas para consumidores. Então tem que haver uma limitação, tem que haver uma coordenação dessas atividades. Então o Estado não vai fazer uma interferência, não vai fazer uma gerência daquelas relações. Ele vai o que? Apenas impor limites, ele vai apenas coordenar essas relações entre particulares, com o fim de que? De assegurar uma existência digna a todos, conforme ditames da justiça social. Então vai ser sempre uma intervenção focada no interesse público, vai ser sempre uma intervenção que vai ser preocupada apenas em garantir aquele mínimo necessário para toda a sociedade, que gere benefícios para a sociedade como um todo. No próximo bloco a gente dá sequência, então, um abraço. tchau. Tchau. Tchau.